E como vimos, não foi dessa vez que a Rússia voltou a pousar na Lua. A missão Luna 25 acabou falhando, com a espaçonave colidindo com a superfície do nosso satélite natural. Agora chegam algumas informações sobre o que pode ter acontecido. Vamos acompanhar. A Luna 25 seria a primeira missão lunar da Rússia em quase 50 anos. No entanto, durante uma descida de órbita no dia 19 de agosto, a espaçonave acabou colidindo com a superfície da Lua e se destruindo. Yuri Borisov, chefe da agência espacial Roscosmos, disse que a principal causa do fim prematuro da missão foi uma queima anormal dos motores. Em vez dos 84 segundos programados, o motor queimou por 127 segundos. Antes do incidente, a órbita da espaçonave era de 100 quilômetros circulares acima da superfície e a manobra, no momento correto, permitiria o pouso no polo sul da Lua. No entanto, a queima do motor, de mais de 50% do planejado, colocou o Luna 25 muito mais próximo da superfície do que o esperado. Existe a hipótese de que a falha tenha sido causada por problemas com a orientação do computador. Problemas de controle do motor também não estão descartados. Há quem aponte para uma certa inexperiência da Rússia em relação a missões espaciais complexas nos últimos 50 anos. De qualquer forma, a agência espacial russa montou um comitê especial para saber exatamente o que aconteceu e as análises mais aprofundadas sobre a colisão de Luna 25 devem levar mais tempo para trazer respostas. Enquanto isso, os trabalhos da Índia na Lua estão a todo vapor. Depois do pouso histórico em nosso satélite natural, chegou a vez de explorar a superfície por lá. Vamos ver. Após um pouso histórico na Lua, a Índia está dando andamento aos trabalhos por lá. O país informou que o pequeno rover Prajian já está trabalhando na superfície lunar. Ele deixou o Lander e agora tem 14 dias para realizar análises importantes antes que se esgote a bateria. Mais do que fazer a movimentação na superfície da Lua, a Índia também fará um exercício de planejamento de trajetória robótica, que é muito importante para as ambições indianas em futuras viagens para lá. O rover de seis rodas pesa cerca de 27 quilos. Ele é equipado com uma tecnologia de raios-x para procurar elementos no solo e em rochas lunares e outra a laser, capaz de examinar as composições químicas da superfície da Lua.